Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Noob Blocks, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou ensinar como conseguir esses itens que eu tenho bem aqui Esse, 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 não Tipo esse óculos, essa asa, deixa eu ver o que mais que eu tenho Então vocês vão ver o que eu vou ensinar Então vocês vão ter que vir aqui em jogos Depois vocês vão em Criator Agora eu vou ver se vai Eu já estou chamando de Eita Criator Challenge Eita Challenge Aí vocês vão enviar Aí vai aparecer daqui A gente vai usar esse daqui E esse, não Esse daqui não Vai ser primeiro esse Que aparece aqui Aí vocês apertam bem aqui Pronto, a gente já está indo no servidor né Agora vocês tem, eu sou jogante de jogo Aí já que eu completei Aí você, eu vou só dar um exemplo a vocês Peraí, deixa eu ver Peraí, deixa eu ver O que que é isso Esse cara tinha essa, esse cara tinha a minha skin antigamente Aí Peraí Tô muito bocado aqui Aí vocês vão Vão começar nesse daqui Aí vocês vão Fazendo a resposta certa Aí vocês vão apertando esse botãozinho Se aparecer isso É porque vocês acertaram né Aí vocês vão continuando aqui Aí Peraí Falso Aí eu já estou ganhando aqui né Aí vocês vão ganhar Isso daqui É uma medalha Aí vai aparecer uma medalha Aí com isso vocês vão continuando 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 Até chegar nesses seis aqui Aí Vocês saem do jogo Aí vocês saem do jogo né Aí quando vocês saírem do jogo Que que é isso Aí vocês vão Eu vou mostrar os itens que vocês vão ganhar Vocês vão ganhar Vocês vão ganhar esse fone de dinossauro aqui Que eu tô usando Aí vocês também vão ganhar Cadê Costa Vocês vão ganhar essa mochila aqui E também vocês vão ganhar E também vocês vão ganhar Esqueci o item Um chapéu Um chapéu Cadê roupas Chapéu Chapéu Vocês vão ganhar esse chapéu aqui Olha Agora Vocês pesquisam aqui Cadê É mais fácil Pelo meu Coisa Cadê Inventário Aí vai carregar Aí vai carregar aqui Cadê Não Não É aqui Não É dão Hum Pode Emblemas Aí vocês vão ganhar Cadê? Aqui Aí vocês vão ganhar esses e-mails Aí o próximo jogo Vocês vão aqui Pera aí, só deixa eu fazer aqui Aí vocês pesquisam Create Challenge Quiz Aqui ó Aparecido aqui na tela Esse rio negrito Aí vocês jogam Aí vocês entram Espera carregar Aí vocês fazem daquele mesmo jeito Que eu tava fazendo naquele outro jogo Lá do dinossauro Ah, mas vocês vão ter que fazer a mesma coisa Aí vocês acertam aqui, né? Meu Deus Ainda bem que não é em português aqui Tem de pessoas que são em inglês Nossa, mano, não tô conseguindo passar a segunda pergunta Aí como eu já fiz esses e-mails aqui, aí eu já ganhei, né? Os itens Aí vocês vão ganhar esses e-mails aqui Aí quando vocês terminarem Todos esses daqui Aí vocês vão sair do jogo de novo Aí vocês vão sair do jogo de novo Sai aqui Cadê? 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 Cadê os os... Ai... Cadê? Cadê? Cadê os itens de costa? Aí vocês já viram aquela cabeça de dragão, né? Então, aí vocês vão aqui, ombro, percosa, cintura, costa Aí vocês vão ganhar essa asa aqui de dragão e essa mochila de dragão Aí quando vocês quiserem, aí vocês pegam e aí vocês pegam e podem ir equipando se vocês quiserem Aí o próximo, cadê? Animações, emblemas Aí vocês pegam Aí cadê? Minha primeira medalha Será que tá aqui? Ah, é aqui Aí vocês, apertam, aí vocês pesquisam Roblox, Criator, Criator, Challenge Aí vocês apertam em jogar de novo, né? Aí vocês vão ganhar, tipo, uma cabeça de computador Uma cabeça de computador Aquela asa que eu tava usando Essa asa que eu tô usando Essa asa que eu tô usando é aquele óculos lá, né? Aí vocês vão ganhar Quando vocês completarem, né? Não tem naqueles outros que eu tava fazendo Então vocês fazem igualzinho Só que aí Vocês vão ter que Aí vocês vai no seu inventário Peraí, deixa eu carregar aqui Aí vocês vão ganhar Aí vocês vão ganhar Esse óculos Essa asinha aqui E também vocês vão ganhar Um chapéu, eu acho que Aí vocês vão ganhar isso daqui, ó Essa cabeça de computador aqui, ó Essa cabeça aqui Então se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo E se inscreve no meu canal E se vocês puderem me seguir no Roblox Eu agradeço E também Eu também posso adicionar vocês, mas Não pode ser também Todos Por causa que tem um limite de 200 pessoas no Roblox Então, paciência, né? Até o próximo vídeo Falou, tchau!